Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite Como prometido, venho apresentar aqui a CB1000 do Francisco, pronta Então o que foi feito na CB1000 do Francisco? Foi colocado o kit Procton, consiste no que? Slider de carenagem, peso de guidão, slider de roda traseira Slider de roda traseira, tampa de óleo, slider de motor E slider de roda dianteira Beleza, então da Procton foi colocado isso Aí adaptamos um megafone com o catalisador Vamos ver se a gente consegue produzir essa peça aqui Em série aí, pra pessoas que não querem um barulho muito forte como o Francisco A gente tem que atender todos os gostos E vamos desenvolver esse megafone também pra ser usado com o catalisador da CB1000 E foi instalado além disso, os manetes, retráteis Espelhos tipo Rizoma E amortecedor de direção Max Racing Beleza, beleza? Então a moto do Francisco tá linda de viver Obrigado aí Francisco Pela atenção, pelo carinho e pela confiança Você tá de parabéns, a moto ficou linda Ficou linda, linda, linda Obrigado, obrigado Então é isso aí, mais uma moto finalizada aqui Parabéns pro Roberto Vai ligar? Lógico que vai Parabéns pro Roberto Ele que no fim desenvolve tudo isso aqui Vamos ligar pra ver o que vocês acham do barulho, né Bob? Então é isso aí Mais uma moto finalizada aqui na minha loja Fico muito orgulhoso disso aí Porque era meu sonho isso, né? Fazer o sonho das outras pessoas E isso tava embutido dentro de mim Eu nem imaginava, velho Hoje em dia É isso, a hora que eu vejo a moto pronta Assim eu falo Caralho, a moto tá bonita pra caralho Nossa, sem palavras Parabéns, moleque É nóis E colocou o pneu Michelin Pilot Road 3 É isso? Cuidado com a ser, hein tio? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo